Os cálculos da equipe econômica, o corte de 50 bilhões no orçamento deste ano será atingido com a redução de 15 bilhões e 700 milhões de reais nas despesas obrigatórias do governo, que incluem gastos com pessoal, benefícios previdenciários, abono e seguro-desemprego. Este será alvo de auditoria e a partir de agora concedido de forma mais rigorosa para evitar fraudes. No caso do seguro-desemprego, é sabido que existem fraudes. Não é só aqui no Brasil, mas a gente tem olhado os números, esse número tem crescido. Nos últimos 3, 4 anos, era 24, 25, passou para 30 bilhões. Então, é o momento de dar uma olhada nisso, porque o desemprego, ele diminuiu. Então, em 2009, nós gastamos acho que 24, 25 bilhões nessa rubrica. E ela subiu, mesmo o emprego tendo subido. Então, a gente vê aí que tem como reduzir essa despesa. Créditos extraordinários no valor de 3,5 bilhões de reais, que não estavam no orçamento, agora foram incluídos nas despesas. Em número absoluto, o Ministério das Cidades teve o maior corte, 8,5 bilhões de reais, principalmente em emendas parlamentares, já que o programa de aceleração no crescimento e os principais programas sociais foram integralmente preservados. Mas o Minha Casa Minha Vida teve 40% das verbas bloqueadas, cerca de 5 bilhões de reais, porque a segunda etapa do programa ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional. O Congresso ainda não aprovou o projeto de lei que cria a segunda fase. A nossa previsão é que só ocorra na virada de abril para maio. Por isso, nós não teremos um ano cheio do programa. Em função disso, também tem um ajuste no Minha Casa Minha Vida, no Ministério das Cidades. Defesa ficou com o segundo maior corte, 4 bilhões e 400 milhões de reais, o que, segundo a equipe econômica, fecha as portas para a compra de aviões caça nesse ano. Não há recursos disponíveis, portanto, acho bastante improvável que se faça a aquisição de caças neste ano. Não há espaço fiscal. Em termos percentuais, turismo e esporte tiveram os maiores cortes, respectivamente 84,4% e 64%. Despesas como diárias e passagens também sofreram um aperto. A partir de agora, as autorizações ficam centralizadas nos ministros, secretários e presidentes de autarquias. Novos aluguéis de automóveis e reformas de imóveis ficam suspensos este ano. Segundo o ministro da Fazenda, a dívida líquida do setor público, vem diminuindo. Em janeiro, chegou a 40,1% do PIB, contra 40,4% do PIB em dezembro do ano passado. Mas Guido Mantega fez questão de deixar claro que o aperto anunciado, bem como a fixação do salário mínimo em 545 reais e o aumento da taxa de juros, não significam que o governo vem mudando a política econômica. A política econômica bem sucedida, que levou o país ao desenvolvimento, ela não está mudando. Apenas essa política econômica está sendo adaptada aos novos tempos que nós estamos vivendo. Então, vamos lá. E aí